Tá, aqui é um negócio que eu queria mostrar pra vocês, que é o seguinte, aquela, tá vendo lá a represa? Pois é, ela entra pelo ladrão, ladrão, aquele ladrão que eu mostrei, sai aqui. Aí vem por aí, aí a água desce naquela bica lá. Só que aí a gente fez, puxou aqui, ó, tipo um reguinho e cavou aqui, isso aqui a gente cavou, né? Veio dois rapazes aqui, a gente pagou eles pra cavar um buraco. Aí isso aqui tinha 50 centímetros de fundura e tal. Mas, bem antes eu tinha postado um vídeo de uma chuva forte que deu. Então assim, as chuvas quando dá, quando dá chuva forte, vem da represa pra cá, muita terra, muita areia, muita terra. Aí isso aqui tudo enche de novo. Aí, essa semana passada, eu entrei aqui e essa parte que vocês estão vendo mais fundo, eu peguei um enxadão e danei, cavou cá aqui, pra deixar um pouquinho mais fundo. E tal, pra depois colocar, sei lá, colocar uma lona, fazer uma piscininha, porque essa água é limpinha, tá vendo essa água assim? A água tá no fundo dela, mas se você pegar, ó, a cama vai ficar assim, só que esse celular não dá pra eu estar enfiando a mão na água assim. Depois eu tenho que abaixar a mão e é capaz dele cair, porque ele não tem o suporte. Aí, é, aqui eu caboquei, né, com o enxadão e tirei pra lá, deixa eu ver se eu consigo mostrar, o tanto de folha seca que eu tirei, não dá, porque, ó, desce aqui, ó, daqui, vem pra cá, desce aqui, aí lá, ó, tá vendo? Faz tipo um corrigozinho de novo, que vai encontrar com o restante da água lá embaixo. Tá dando pra vocês verem um pouco da água, então? Ó, eu vou cair, ó, aqui, ó lá, tá vendo? Aí, a água eu encontro ali. Aí, essa água aqui é pra poder, é, dar uma refrescada nas árvores que tem aqui. Tem um jardinzinho aqui, italicoso, tem um pedaço de laranja e tal. Aí, aqui, deixa eu ver, aqui dá pra ver a bica. Ó. Aí, quando tá fazendo calor, a gente prepara esse pedacinho aqui, ai, tem uma pontezinha de tal aqui, aí a gente entra aqui e toma banho aqui, tá vendo? Aí, essa água, sai pra lá, ó. Olha, tem aquelas toruzinhas de bica que são grandonas. Aí, sai pra ali, ó, e ali, vai pra abrinha mesmo, ó. Olha esse barulho aqui mesmo. Aí, vai até chegar lá na outra represa que fica lá embaixo. Essa água todinha que vocês estão ouvindo o barulho dela, que tá barulhão gostoso aqui, essa água todinha nasceu aqui, porque tem uma represa lá pra cima, mas a vazão dela pra cá é bem pouca. Vamos dizer que não 100%, mas 90% dessa água, que corre aqui dentro, nasceu nas minas daqui. Aí, aqui, ó, tá vendo esse tom de folha? Eu tirei com o zaque, e aqui eu rastei aqui assim, eu joguei aqui assim. Não dá pra ver o que é folha que eu joguei agora e o que é de antes, porque a cepou, né, também, né, meu amigo? Mas, depois de chover um pouquinho, aquelas folhas ali, ó, aquelas talas de cebolinha, já foi a, já veio do ladrão ali, depois que eu limpei, que eu já subi ali, assim, já tirei, mas junta sempre. Então, aqui eu tenho que, tenho que juntar três machos braços pra poder entrar aqui e tirar, porque esse tantinho que eu tirei aqui já me cansou. Se for pra eu ficar cansada e depois não usufruir, não dá. Tá fazendo muito, assim, aqui tá frio ainda. Ô, parece que já veio uns piadinhas pra cá, tá vindo? Dá pra vocês verem a piada? Dá pra vocês verem a piada? Dá pra vocês verem a piada?